Oi, oi, meninas! Hoje eu vou contar pra vocês como que foi minha primeira experiência realizando o exame de CTG aqui no hospital em Portugal. Estou com 33 semanas. No sábado, fui eu e meu marido no hospital, porque eu já estava há 5 dias não me sentindo bem. Nariz sangrando, cabeça doendo, falta de ar, o coração disparando. Sentada ou deitada, meu coração disparava. Faltava sair pela boca, então decidi ir no hospital. Passei pela médica, a médica avaliou, disse que devido à minha anemia e também devido à infecção urinária, pode ser que seja por isso que eu estou assim, sentindo os batimentos cardíacos acelerar do nada, como se o meu corpo estivesse tentando compensar alguma coisa. Então, ela me encaminhou pra essa salinha aí pra estar realizando o exame de CTG. É a primeira vez que eu faço esse exame, nem imaginava que ela ia pedir pra fazer. É um exame muito tranquilo, como vocês vão ver aí, né? É um exame em dolor, um exame que coloca um sensor pra captar os batimentos cardíacos do bebê, que é esse valor maior aí, de 117, 120, e um sensor mais acima do meu umbigo para captar os movimentos, né? As contrações uterinas. Então, eu fiquei nessa máquina, nessa poltrona confortável por 50 minutos. E esse aparelho que tá na minha mão, ou esse botãozinho verde, é pra mim apertar todas as vezes que a minha bebê mexer. Como vocês veem, os batimentos cardíacos da criança é sempre maior. A frequência cardíaca fetal, né? Ela fica entre 120 até 160, né? Não podendo ser menor que 120, nem maior que 160. Então, quando vocês fizerem esse exame, não se assuste, né? Porque os valores são bem altos a si mesmo. Já os movimentos, né? Entre a uterina, as contrações, como eu não tô tendo, né? É captada quase nada. Já os movimentos do bebê, né? Toda vez que ela mexe, eu tinha que apertar esse botãozinho verde. Mas a minha pequena Laura estava muito sonolenta, preguiçosa. Não quis mexer, mexeu durante todo o exame duas vezes. Duas, não, quatro vezes. Duas vezes antes de ganhar um doce e duas vezes depois que ganhou um doce. Resumindo, tá na barriga, mas já é espertinha. Como eu tinha saído de casa cedo, né? E já estava bem tarde, já era quase três horas da tarde. A mãe aqui tava com fome, né, meu povo? Então, a criança não mexe quando a mãe tá com fome. Quando eles tão dormindo, então, não teve chute dela. E eu tentei fazer com que ela chutasse. Cutucando ela, conversando com ela. E ela lá, pleníssima, quietinha, né? Sem fazer movimentos. E eu achei até engraçado, porque eu cutucava muito ela e ela nem tchum. Normalmente em casa, se eu fizesse movimento aí, ela me dá um chute nas costelas. Mas ela tava bem tranquila, não quis mexer. Mexeu-se só quatro vezes que eu senti, né? Então, a enfermeira veio, perguntou qual foi o último horário que eu tinha comido e tal. Minha glicose poderia estar baixa, por isso que ela não tava mexendo. Então, ela foi lá, gentilmente, perguntou se eu queria um chupa-chupa, um pirulito. E aí, me deu um pirulito, gente. Eu achei isso engraçado. E aí, eu chupei esse pirulito, depois que eu chupei, né? A Laura mexeu duas vezes só. E o exame durou cinquenta minutos. Depois, eu fui embora pra casa. Mais tranquila, né? Em saber que está tudo bem com ela. Só que a médica mudou minha receita. Não vou mais tomar uma auto-fé. Ela trocou o meu remédio de anemia. E me passou dois antibióticos pra infecção urinária. Que eu vou tomar até o final da gestação. Porque ela disse que minha infecção urinária é persistente devido à condição da gravidez. Então, precisa ser tratada com mais atenção, né? E eu já tinha feito o tratamento duas outras vezes com a médica do centro de saúde. Mas não tinha resolvido. Então, a médica da emergência passou dois outros antibióticos pra mim tomar até o final da gestação. Trocou meu remédio de anemia. Porque ele disse que o que eu estava tomando não estava resolvendo nada. Deve ser por isso que meu coração estava tentando compensar, né? E acelerando do nada. Devido à anemia. E passou também o remédio pra minha congestão nasal. Pra diminuir o sangramento. Após concluir os exames, passei na sala da médica. Ela me deu mais algumas orientações. Depois fui embora pra casa. Já eram as três horas. Junto com meu marido. Beijinho! Tchau, tchau! Tchau, tchau!